Olá, dona Maroca, tudo bem? Quanto tempo que a senhora não aparece por aqui, hein? Como que a senhora tá? Tudo certo? E o que que traz a senhora aqui? Me conte. Oi, minha filha, tudo bem? Quanto tempo eu não venho aqui te ver, hein? Tava com saudade. Sabe o que me trouxe aqui? Investimentos. Sabe que o meu dinheirinho eu guardo na poupança, mas eu andei pesquisando, conversando com o pessoal, com a minha gerente do banco, inclusive, e vi que tem alguns investimentos como CDB, renda fixa, até algumas ações na Bolsa que são mais seguras e dão mais rentabilidade do que a poupança. O que você acha disso, minha filha? Eu vim aqui conversar com você sobre isso. Pois é, dona Maroca, é isso mesmo. A senhora está muito bem informada. A poupança ainda é um dos investimentos considerados mais seguros, porém, a rentabilidade dele é baixa e é a longo prazo, algo que o idoso não tem, né? Que a gente sabe que é tempo. Então, por isso, é indicado que encontre-se alguns investimentos que também sejam seguros, mas que rendam um pouco mais em menos tempo, como os que a senhora citou, aplicações em rendas fixas, CDBs, que podem ser feitos diretamente com o banco. Ai, muito obrigada pelos esclarecimentos. Você sabe que na nossa idade, tudo tem que ser feito de forma mais segura, né, minha filha? Mas eu adorei ter tudo esclarecido. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.